Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gente discutir um pouco sobre o novo assunto e o assunto de hoje que nós gostaríamos de discutir com vocês é o reino plantem, ok? Então a gente vai tratar deste novo assunto, nós tivemos aí dois espaçamentos entre os momentos de interação, mas no próximo momento de interação eu espero a gente estar discutindo um pouquinho sobre doenças causadas por protozoários e um pouco sobre algas, né, a gente fala um pouquinho sobre esses dois assuntos no nosso momento de interação. Então, no momento de hoje, nós vamos estar passando para vocês o reino plantem. Marilza, com relação ao reino plantem, por que é importante nós sabermos um pouco sobre esses organismos, né? Então, a primeira grande coisa a se fazer em termos de novos organismos que nós estamos estudando é aprender características gerais desses grupamentos. Então, com relação aos vegetais, o que a gente pode, e a gente desde que estava, né, no ensino fundamental, a gente ouviu falar dos processos que são feitos, que eles são autossuficientes em se tratando de produção e manutenção corpórea. Então, como são, né, quais as características gerais, quais as funções, né, por que que é tão importante para a nossa espécie preservar os vegetais existentes? Então, vamos lá. Os organismos do reino plantem são multicelulares, quer dizer, compostos de centenas de células, né, centenas de milhares de células, dependendo do tipo de organismo que nós estejamos estudando. E as células são eucarióticas, ou seja, o núcleo está contido por uma membrana, né, chamada carioteca, uma das características principais, fora o fato de ter organelas especializadas, dentre outras características. Produzem seu próprio alimento, então, são denominados de autótrofos, né, no caso, autoprópio, trofos, alimentos, aqueles organismos que conseguem produzir, certo? Dentre os grupamentos que nós podemos citar, a gente sempre cita o grupamento das algas, né, o grupamento das plantas, majoritariamente, através aí de um processo, mantém sua questão de produção de alimento através de um processo denominado fotossíntese, que também vocês já ouviram falar muito, desde o ensino fundamental, ok? Professora, por que é importante preservarmos vegetais? Porque eles são a base das cadeias tróficas existentes no ambiente. Então, se você disser assim, quando a gente faz o estudo das cadeias tróficas, que vocês vão ver no terceiro ano, e vocês observam que tudo tem como base a questão dos produtores, como eles são classificados, os vegetais são classificados como os produtores, porque é o grupamento que é capaz de produzir seu próprio alimento, e, no caso, serve de alimento para as outras espécies. Então, seriam, digamos assim, os organismos, né, os que desbravaram, os colonizadores do ambiente terrestre, e aí, a partir deles, né, deu-se uma base trófica para o desenvolvimento, por exemplo, o surgimento aí, no caso, de outros organismos que não tinham essa capacidade de se manter em termos alimentares, e precisavam consumir esses produtores para poder se manter em vivos. Aí vem a questão dos consumidores, e tem o consumidor primário que se alimenta diretamente dos produtores, que seriam os vegetais, os secundários que se alimentariam dos consumidores primários, os terciários e quaternários, por sua vez, seriam, né, aqueles classificados como os carnívoros de ponta, né, principalmente os classificados nos consumidores quaternários. Mas, voltando para cá, para o grupo dos produtores, como eles são a base, então é super importante a gente manter esse grupamento funcionando e existente no planeta, e não só através da agricultura, mas preservando, né, as florestas, porque a partir delas nós vamos ter aí a questão da preservação também das fontes de água, e a gente já aprendeu isso, e alguns produtores, alguns fazendeiros da região de Minas Gerais, dentro de suas fazendas, eles estão preservando mata nativa ao redor de fontes de água que foram descobertas naquelas propriedades, e que eles viram que, quando não se preservou a floresta virgem ao redor daquela fonte, a fonte secou. Então, assim, é muito importante que a gente vê que o equilíbrio ambiental, ele está vinculado a esse grupamento de seres vivos, tá? Com relação às células, as células dos vegetais têm uma parede composta, tá, de celulose, e no caso, apesar de nós comermos vegetais, nós não temos enzimas para digerir a celulose, quem faz essa digestão são apenas os ruminantes, porque tem grupamentos de bactérias que fazem essa digestão por eles, dessa parede, mas as células dos vegetais têm esse invólucro, né, invólucro aí. Então, a gente vai ter aí uma parede com celulose, né, que dá aquela forma rígida da célula vegetal, nós vamos ter algumas organelas específicas, como os vacúolos, ok, e nós vamos ter os plastos. E o mais importante, que vocês já ouviram falar, dentre todos os que a gente pode citar, são os cloroplastos, que, por sua vez, possuem em seu interior a clorofila. E aí é o responsável, né, o pigmento responsável aí pelo processo, por participar, digamos assim, essencialmente do processo de fotossíntese. Mas tem outros plastos, como, por exemplo, os amiloplastos, que são bolsas membranosas que têm amido em seu interior. Por exemplo, na batata, que a gente costuma consumir, né, basicamente ela é composta de amido. E estão contidas essas moléculas em estruturas chamadas plastos, ok? São classificados quanto à presença ou ausência de flores, sim, e também com a presença ou ausência de vasos condutores. Então, existem classificações dentro do reino planta, que a gente, no caso, sempre vai destacar, certo? As plantas que não possuem flores e cuja estrutura reprodutora é pouco visível, são chamadas de criptógamas, ok? E as plantas que possuem flores e cuja estrutura reprodutora a gente consegue ver, é bem visível, no caso, nós denominamos aí de fanerogramas, tá? Aí, o que é que acontece? Tem aqueles grupamentos de plantas que desenvolveram estruturas no interior do caule, né, que, digamos assim, são responsáveis pela distribuição, né, dos líquidos necessários para esse organismo, elaborar seus processos, né, para fazer seu próprio alimento. Então, esses vasos, no caso, né, pertencem, né, surgem aí em grupamentos de plantas ditos mais evoluídos, enquanto que os grupamentos menos evoluídos não tem, não tem esse, no caso, esses vasos. Então, elas foram classificadas também por essa questão de possuir ou não possuir vasos condutores, que, no caso, seriam aquelas que não possuem, chamadas de avasculares, e aquelas que possuem seriam vasculares, também conhecidas como traqueófitas. Por que, tia? Porque os vasos estão, né, presentes em todo o corpo do vegetal para conduzir seiva bruta e seiva elaborada, que vocês também viram lá no ensino fundamental, né, o chilema e o floema. Então, nós vamos estar aí trabalhando com esses grupamentos, são características específicas. Então, quanto mais evoluído o grupamento dos vegetais, mais características diferenciadas nós vamos vendo. Por exemplo, no grupamento das avasculares, né, nós não teremos aí vasos condutores, mas durante o período de evolução que houve, né, no caso, essa diferenciação em termos tessiduais, e surgiu o grupamento dos vasos, aí nós já vamos ter grupamentos ditos mais evoluídos, de maior porte. Então, nas avasculares, como o processo de distribuição dos líquidos, dos nutrientes, é feito em organismos de pequeno porte, como nas briófitas, então nós não vamos ter aí vasos condutores. E essa distribuição é feita pelo processo de difusão, porque são plantas pequenininhas, tá? Mas, quando a gente trata já do surgimento dos vasos condutores, nós vamos ver que há um aumento no tamanho desses organismos, né? Então, a partir do grupamento de pteridófitas, das samambaias, aí vem as gimnospermas e as angiospermas, nós vamos ter indivíduos cada vez maiores, e isso também diz respeito à questão do surgimento dos vasos condutores, ok? Quando nós tratamos de avasculares, você sempre imagina esses organismos pequenos. Nós vamos ter uma variação de organismos de 5 centímetros, mas na Nova Zelândia a gente consegue ver indivíduos desses grupamentos de até 50 centímetros. Mas sempre nessa questão a gente bate que não possuem vasos condutores, ok? Com relação às plantas vasculares, certo? Aí sim, nós temos aí o grupamento dos portadores de vasos condutores, e aí nós vamos ter uma evolução, certo? Desde as pteridófitas até as angiospermas, propriamente dito. Então, a classificação do modo geral pode ser feita em relação a alguns parâmetros que a gente já colocou, certo? Então, a gente vê que, professora, para evoluir de, no caso, briófitas mais simples para pteridófitas, o fator evolutivo que se destacou foi o quê? O surgimento dos vasos condutores. Para pteridófitas, né? E você evolui para o grupamento de gimnospermas, então, qual é o fator evolutivo? O surgimento das sementes. Sementes nuas, que não estão cobertas por nenhum invólucro, ok? No caso das gimnospermas para angiospermas, o fator evolutivo que sempre se destaca na literatura, do modo geral, que a gente vê, é a questão aí de que essa semente agora está, digamos assim, contida em um invólucro, que nós chamamos de frutos, né? Angiospermas, as sementes que estão cobertas por invólucros, tá? Específicos. E a gente que costuma consumir, né? No caso, essas partes desses vegetais, tá bom? Então, existem pequenos parâmetros que nós vamos avaliando junto com a literatura, e você vai ver que cada grupamento vai se tornando mais evoluído em relação ao anterior, devido ao surgimento de alguma estrutura que permite, digamos, uma conquista maior do meio terrestre. Claro, é evidente que nós estamos falando aqui de organismos, tá? fixos nos substratos. Eles não têm a capacidade de, num desastre ambiental, sacar o sistema radicular, puxar aqui como uma mulher segurando um assado, um vestido, né? Puxar aqui a raiz, ah, vai vindo ali um incêndio e sair correndo. Não existe isso. Então, a perda, em termos de indivíduos, quando a gente trata de desastres ambientais, né? Como queimadas, né? No modo geral. Pessoas que vão cortar madeira indiscriminadamente. Ataques de pragas como fungos, né? Por exemplo, e outros micro-organismos. Então, ou macro-organismos, né? Alguns insetos se alimentam e fazem uma devastação, às vezes, em algumas espécies de vegetais. Então, a gente tem que considerar aqui que são mortes, né? Digamos assim, de muitos indivíduos de uma vez só, pela condição do fato, né? E que a gente sempre coloca, de termos organismos vivos. Eles não gritam, eles não se manifestam, tá? Mas são organismos vivos que estão presentes no ambiente e não têm capacidade de se mudar ou de fugir em casos de grandes desastres que venham a acontecer naquele ambiente. Dentro dos grupamentos das mais evoluídas, a gente sempre vai destacar as gimnospermas, né? Que, no caso, são possuidoras de sementes juntas com as angiospermas e apenas o diferencial aí que a gente citou, tá? No grupamento das gimnospermas, nós vamos ter vegetais que não apresentam aí, no caso, flores, certo? Criptógamas e nem frutos, ok? A semente é nua. Por exemplo, nos pinheiros nós temos aí, né, o pinhão, que é muito utilizado como alimento em algumas regiões aqui mesmo do nosso país, no sudeste, por exemplo, tá? O ginkgo biloba é responsável aí por produzir, né, alguns, um remédio, cápsulas que dizem que é muito bom, por exemplo, para o tecido nervoso, né, dos seres humanos. Então, nós temos grandes benefícios extraídos do grupamento dos organismos, né, deste reino para a nossa espécie. O nosso problema é que nós estamos consumindo mais organismos vegetais do que eles podem, em termos de velocidade, se renovar. Eles poderiam se renovar se o nosso consumo não fosse tão exacerbado sobre esses grupamentos que nós estamos vendo aqui. Então, o grande truque que eu acho em termos de organismos, né, do reino planta é nós sabermos como lidar. Então, eu posso aproveitar um terreno para a agricultura e manter, sim, a parte da floresta, né, a floresta selvagem daquele ambiente. Eu não preciso desmatar, né. Tem hoje tecnologias que são utilizadas para o quê? Para que o fazendeiro que já tem aquele, né, aquele descampado em sua fazenda, aquela área totalmente, que foi retirada totalmente a floresta, né, virgem, ele aproveite e maximize aquela mesma região e consiga produzir mais sem precisar desmatar mais. Dentro do espaçamento que ele já criou, ele consiga hoje desenvolver, né, cada vez mais uma produção cada vez maior do que ele está produzindo lá sem precisar desmatar mais. A tecnologia hoje, ela vem com esse advento e soma-se aí à questão do desenvolvimento sustentável, né, que é uma forma da gente tentar preservar, tá, esses grupamentos. Por quê, Tia? Porque nós precisamos deles. Nós não vivemos sem eles. Ah, professora, mas eu não gosto de vegetais, eu como só carne, né, o pessoal sempre diz isso. Eu disse, ah, é? E de onde vem a carne? O animal, ele vai ter proteína, musculatura para gerar lá teu bife, se ele não consumir vegetais? Então, assim, a gente sempre parte do pressuposto que tem formas de a gente se sustentar e não destruir, tá, os espécimes que a gente aproveita, no caso, desse reino. Uma das, naquilo, não vou fazer propaganda, mas uma das empresas que eu vejo que hoje está fazendo um grande trabalho sobre a questão da manutenção da floresta é a empresa da Natura, né. Ela faz a produção de cosméticos, ajuda as comunidades coletoras sem agredir as florestas de onde ela está extraindo aquele material para fazer os cosméticos. Então, é um exemplo, tá? E, hoje em dia, o consumo sustentável, ele está sendo muito, digamos assim, valorizado em termos econômicos e financeiros. A gente pode ver também que existe muitas pessoas já que estão se preocupando com essa questão da manutenção da cobertura vegetal no planeta. Tá certo? Com relação a partes, para a gente citar em termos dos vegetais que são partes que se destacam, né, seriam a raiz, aquela parte de fixação, ele usa para esses dois grandes, né, fatores na vida, é fixar o organismo no ambiente terrestre e fazer aí o transporte dos nutrientes para a sua, né, o seu processo de fotossíntese e aí fazer a sua própria alimentação. O caule, que seria a sustentação, né, da parte da folhagem toda, e também serve para o transporte de nutrientes. levando-se em consideração que se o caule for atacado por alguma praga e você, no caso, essa praga impede, no caso, a ida dos nutrientes necessários e da água do solo para a parte da folhagem, provavelmente o vegetal morrerá. Ok? Então, tem que entender que é uma via, é como se fosse uma ponte, né, interligando o sistema radicular com a parte da folhagem da planta. As folhas, função principal aí, fotossíntese, tá, e aí seria, né, majoritariamente onde a planta estaria fazendo o processo fotossintético, eu digo majoritariamente porque quando o caule é jovem, ele é verdinho, né, ali pode ocorrer também produção, tá, quando ele ainda não criou aquela casca ao redor, né, no caso, de várias camadas de tecido, né, como se fosse uma pele envelhecida, tá. Em algumas espécies, né, no caso das angiospermas, nós vamos ter aí flores e frutos. As flores são, no caso, utilizadas por esses organismos para reprodução. E os frutos seriam, no caso, a proteção das sementes no grupamento das angiospermas, que no caso das gimnospermas não temos, as sementes são nuas. Por isso que é o nome do grupamento, gimnospermas, sementes nuas, né. Então, essa questão aqui seria a estrutura básica dos vegetais, como é, a gente está aí em termos de conhecimento. Com relação aos ciclos de vida de todos os grupamentos, tá, desde briófitas até angiospermas, né, então eu estou vindo dos grupamentos mais simples, briófitas, para os grupamentos mais complexos de plantas do grupamento das angiospermas, tá. O ciclo de vida, certo, apresenta a chamada alternância de gerações e aí nós vamos observar que existe uma geração multicelular haploide, tá, e outra geração multicelular diploide, né. Aquela questão do N, 2N, com relação aos gametas e como eles transportam essa, né, condição genética no grupamento das plantas, tá. A geração multicelular haploide, a gente chama com o nome de gametófito, tá, e vai, no caso aí, produzir gametas com metade aí do número aí de cromossomos, né, por mitose. Esses gametas fundem-se e nós vamos ter aí a fase sexuada do ciclo e nós vamos dar origem a outra fase chamada o que? Esporófitos, certo? Então, no grupamento das briófitas a gente vai ver que o gametófito é uma lâmina que cresce frente ao solo, muito parecido com uma folha, tá, ele usa estruturas chamadas risóides que se fixam, fixam, no caso, essa estrutura no substrato, no chão, mas não serve para alimentação, é só para fixação, no caso das briófitas, tá, e não seria uma raiz, mas uma estrutura para sustentação mesmo, por isso que os nomes são risóides. Então, no caso, teríamos o gametófito e sobre ele, a partir dele, surgiria aí os esporófitos no grupamento das briófitas, tá? A geração produtora dos esporos, aí nós vamos ter 2N, né, diploide, e produz aí esporos por meiose, que seria, no caso, a fase assexuada do ciclo, certo? Com relação nas briófitas e pteridófitas, a fecundação só é possível devido à presença de água, então nós temos cada vez nos organismos mais simples uma dependência maior para fechar o ciclo reprodutivo, né, da água, nós temos que ter presença ali de água para esses grupamentos mais simples conseguir fechar o ciclo reprodutivo, certo? E, no caso, por que, professora? Porque a água garante que o gameta que é flagelado, tal, masculino, vai nadar até encontrar o gameta feminino. Então, essa é a questão também, em termos evolutivos, que a gente considera aqui nos grupamentos mais simples, de briófitas e pteridófitas. Quando a gente parte para os grupamentos mais complexos, de gimnospermas e angiospermas, aí surge uma estrutura que, de certa maneira, liberta esses grupamentos, né, dessa alta dependência de fechar o ciclo reprodutivo na presença da água. Que seria o que, professora? O grão de pólen. Ele proporciona, né, essa independência da água para a reprodução nesses grupamentos das plantas e esse grão de pólen, no caso, vai ser levado, por exemplo, pelo vento, por outros animais, até mesmo pela nossa espécie, nós fazemos o papel de polinizadores propositais. Em algumas fazendas de flores, a gente vê muito isso, o cara chega, ele pega numa flor masculina e com a mão esquerda pega numa flor feminina. Então, ele vai andando aqui entre as plantas e ele vai só cruzando as mãos, né, fazendo a polinização proposital. isso é muito comum nas fazendas onde a gente controla aí a questão de produção de alguns vegetais, como na produção de rosas aqui, a gente vê muito essa questão do homem fazendo o papel de polinizador, ok? Com relação nas briófitas, né, a gente sempre vai citar para fechar aqui, os gametófitas seriam, no caso, o estágio dominante, né, aquela lâmina que cresce paralela ao solo, ela é dominante no grupamento das briófitas, certo? Enquanto que nos outros grupamentos, a partir de pteridófitas, nós vamos ver que o estágio que é dominante seria, né, o do esporófito, propriamente dito, que seria, no caso aqui, tá, a gente sempre vai colocar a fase sexuada do ciclo como sendo a mais forte. Então, seria outra característica evolutiva que a gente vai ver aqui, no caso, no grupamento dos vegetais. Então, gente, eu espero que isso tenha ajudado vocês, né, a dar uma clareada sobre a questão dos vegetais. É muito importante nós termos esse entendimento sobre esses organismos para preservar a nossa própria espécie, tá? digamos assim, não existe hoje o grupamento dos consumidores, né, seja ele qualquer nível que você estudar, se não existir produtores. Então, precisamos preservar os organismos do reino planta, ok? Quero agradecer desde já a presença e a gente se encontra na nossa próxima aula. Muito obrigada. Tchau.